Será que o fator Vila Belmiro vai fazer a diferença e o Santos vai ficar cada vez mais longe do Z4? Porque afinal de contas esse é um fantasma que ainda assombra muito os torcedores do Santos. E depois ter alguma tranquilidade para quem sabe sonhar com algo mais no campeonato é o que a gente vai ver nesta semana decisiva, digamos assim, para a sequência da temporada e do planejamento do Santos para o ano que vem. Este é o tema do vídeo de hoje. Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando as partidas que virão contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira e contra o Juventude segunda-feira que vem na Vila Belmiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também é a Exatec Informática na Senador Feijoa 686, Sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 3020 1877, conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Antes de mais nada, meus caros, cabe aqui um pequeno esclarecimento. Nesta segunda-feira teremos live na hora do almoço aqui com o Henrique Farinha, mas felizmente não foi possível por uma questão técnica, felizmente já resolvida, demorou menos do que eu imaginava. Então resolvida a questão, estamos aqui até gravando, porque se não tivesse sido resolvido, não sei nem se eu ia conseguir fazer um vídeo gravado para vocês. Então está resolvido, estamos por aqui, live na próxima semana, voltamos com a live na próxima segunda-feira, não sei que haja algum fator extraordinário numa destas noites aí, quinta, sexta, talvez a gente apareça por aqui. Então não tivemos a live e também não tive vídeo no domingo, durante a segunda-feira, está descansada porque os dias aí foram corridos e eu sempre digo para vocês, se não tiver assunto relevante do Santos, vou ficar aqui enchendo linguiça, né, procurando pelo em ovo para fazer vídeo aqui para vocês, não. Eu prefiro ter um conteúdo que seja mais assertivo, né, do que, sei lá, qualquer coisa. É isso, está certo? E nesse momento, essa reflexão que eu faço a respeito dos dois jogos, né, já nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro do Cuca, e nesta terça a gente volta com o pré-jogo, talvez munido com mais informações a respeito do time que vai entrar em campo, mas imagino que não vai ter muita novidade, né, Felipe e Jonathan voltando à lateral esquerda, no meio de campo o Fernandes provavelmente sendo titular, porque o Camacho está suspenso e eu acredito que ele vai manter aquela linha, né, ofensiva com o Sanches aí de segundo volante, o Luan, apesar de ter discutido lá, né, reclamado e tal, e os três atacantes, Ângelo Soteldo e Marcos Leonardo. Qualquer mudança em relação à equipe, além das que a gente já citou aqui, seria uma surpresa. E o Santos precisa realmente de uma formação que busque o resultado, a gente até imaginava que ela pudesse conseguir o encontro internacional, não conseguiu, e como eu disse, o Santos hoje na tabela do campeonato tem 37 pontos, é um festival de times com 37 pontos, né, se eles forem olhar a classificação, esperei acabar a rodada do campeonato até para gravar esse vídeo, o Palmeiras ganhou do Botafogo, então, o Santos está em 11º, mas está assim a situação. Fortaleza, Botafogo, Santos, Goiás e São Paulo, todo mundo com 37, né, e o Santos justamente perde para Botafogo. E Fortaleza pelo tal número de vitórias, o Santos ganhou pouco no campeonato, é um time que empata muito, 10 empates, só o São Paulo empatou mais aqui, né, 13, enfim. E os resultados da rodada mantiveram uma certa distância segura para as outras equipes que estão lá embaixo, o Bragantino perdeu, o Curitiba ficou com 31 pontos, o Curitiba tem um jogo a menos, né, é isso? Isso, o Curitiba tem 28 jogos. Mas, de qualquer forma, o Ceará tem 31, a zona de rebaixamento abre com Cuiabá 30, o Havaí do Lisca está com 28, né, Atlético Goianiense 25, Juventude 19. Então, assim, a vitória contra o Atlético Mineiro, apesar de ser um adversário muito difícil, né, pela qualidade individual dos seus jogadores, tem 43 pontos, é um time que está brigando ali pela classificação na Libertadores, hoje a briga do Atlético é por vaga na Libertadores, vaga direta, né, quem sabe, porque tem Flamengo e Corinthians aqui, e o próprio Atlético Paranaense que estão acima do Atlético Mineiro que tem chance de conquistar alguma coisa ainda, e o G6 pode vir a G8, o Atlético já está nele, então ele está brigando ali por uma posição melhor. Então não vai ser um adversário fácil, e eu até espero que jogue de uma forma em que o jogo seja proposto, né, aliás, como foi com o Atlético Paranaense, equilíbrio na posse de bola, o Atlético não ficou só se defendendo, o Paranaense saiu, o Mineiro deve ser assim também. Vai ser muito diferente do jogo da outra semana contra o Juventude, que certamente vai vir aqui para estacionar o ônibus, ou, sei lá, né, porque os caras estão com o pé na casca da banana e outro na cova, uma dessas talvez precisem jogar de forma kamikaze, porque ainda não estão matematicamente rebaixados, mas estão quase lá, né. Então, são jogos difíceis que o Santos vai ter pela frente. Tem um outro detalhe também, falei aqui da possibilidade de escalação e tal, mas eu torço, claro, evidentemente, para que o Santos vença duas em sequência em casa, o time muitas vezes não consegue essa sequência positiva, até porque já surgiu um ruído na comunicação, porque a torcida é muito impaciente, eu falei isso no vídeo passado, teve gente que não gostou, eu sei, mas, enfim, não posso fazer nada. Não trabalho com viés de confirmação, tá, deixando claro isso aqui. Já surgiu um... Ah, mas o Orlando isso, o Orlando aquilo, não sei o quê. Pô, todo treinador que assume o Santos, seja ele interino, jovem, experiente, argentino, português, brasileiro, o que for, a torcida, basta que haja um resultado ruim, que venha uma enxurrada de críticas, ah, por que não pôs o Fernandes? Ah, por que pôs o fulano? Ah, sabe? Nada agrada o torcedor. Nada agrada o torcedor. Mesmo no vídeo passado eu tendo dito que o Santos perdeu um jogo que era considerado normal perder, tomou um gol numa falha, é verdade, teve iniciativa, foi um time que não finalizou bem, mas já mostra outra cara, como foi contra o Palmeiras e todo mundo aceitou, e principalmente como foi contra o Atlético Paranaense. Então assim, entrar nessa pilha de ficar criticando o cara que tá tentando fazer alguma coisa, que caiu no colo dele, inclusive, o menos culpado, se o Orlando eventualmente errar numa escalação, na concepção geral das pessoas, quem tem que ser criticado é o presidente do Santos, que foi quem colocou ele aí, até o final do campeonato. Então vamos ter um pouco de paciência, né, e outra, o cara é ser humano, né, ele não é infalível, as pessoas falam como se elas fossem perfeitas, né, que elas não cometessem os erros delas, eu cometo os meus aqui, de avaliação, às vezes falo alguma coisa que não bate, enfim, às vezes num dia pouco inspirado, isso acontece com todo mundo, mas pra apontar o dedo é uma festa, né, todo mundo, ah, fulano errou, não sei o que, mas ninguém entende os problemas que ele enfrenta. Então assim, eu torço pra que o resultado aconteça também, pra que a gente não comece a criar um torno do treinador, que vai ter que seguir até o fim do ano, um clima que fique talvez difícil pra ele administrar. E é nessa hora que eu espero que os jogadores, os jogadores do Santos, que são tão espertos, né, são tão inteligentes, são tão, né, entendidos de tantos assuntos, a gente vê em rede social, jogador do Santos falando sobre isso, aquilo, aquilo, outro, mas o que interessa mesmo na vida, nossa, em relação a eles, é que eles no campo façam alguma coisa, né, né, eles não tão gostando do treino do Orlando e tal, corram mais do que vocês correm normalmente, né, porque assim, antes, a gente dava a desculpa que o time não corria porque não era organizado, pô, desculpa, o time hoje tá organizado, então corram direito, dentro da organização que o time apresenta, finalizem, né, a partida que o Soteudo e o Luan fizeram contra o Internacional, desculpa, eu não gostei não, eles podem mostrar mais, né, como outros também podem, então, espero que com essa volta do Fernandes, com o Soteudo mais descansadinho, com o Luan tendo feito uma reflexão, né, a respeito do comportamento dele na última partida, contra um adversário que vai exigir do Santos que a gente tenha, pelo menos, algo semelhante ao que foi semana passada contra o Furacão, então é isso, e é a semana, como eu disse, dos dois jogos em casa, pra você pular pra 43 pontos, e você ficar ali, né, na cara do gol, literalmente, pra resolver a sua vida, em termos de preocupação, né, claro que um time como o Santos não pode entrar no campeonato brigando pra não cair, vaga na Sul-Americana, muito provável, mas se existir uma hipótese de buscar a vaga na Libertadores, mirar o próprio Atlético Mineiro, porque aí vira um confronto direto, né, o Santos iria a 40 pontos, numa vitória, o Atlético ficaria com 43, o América tem 42, então o Santos, ele precisa olhar pro campeonato dessa forma, e se os jogadores têm essa intenção, eles podem matar dois coelhos com uma cajadada só, pulam pra longe do Z4, e mantém acesa uma chama de esperança em relação a Libertadores. Só lembrando, Santos e Juventude, Santos e Atlético Mineiro nesta quarta, Santos e Juventude na segunda, a oito da noite, na Vila Belmiro, aí, eu gosto de dar essa girada na tabela, na outra segunda, lá em Bragança Paulista, oportunidade pra torcida do Santos do Interior ver o time de novo, né, contra o Bragantino, oito da noite, que vai ser outro confronto direto, se tudo der certo, os times que estão ali próximos, aí o Santos tem o clássico contra o Corinthians, dia 22, que além de tudo, entra a questão de honra, né, então assim, na boa, na boa, esses dois jogos, dá pra ganhar, contra o Bragantino fora, acho que dá pra somar ponto, acho que dá até pra ganhar também, e contra o Corinthians em casa, é aquela história do clássico, né, torcida vai lotar a Vila e tal, dá pra ganhar, aí eu falo essas coisas, o cara fala, pô, mas você é muito otimista, repito, tem que ser, eu acho que dá pra emendar quatro vitórias, e aí depois na terça, dia 25, o Santos pega o Flamengo no Maracanã, mas é um Flamengo que, quatro dias depois, vai ter a final da Libertadores, acho que vai meter um time em reserva, olha o otimismo, olha o otimismo, aí tem lá no dia 2 de novembro, o Atlético Goianiense, sei lá se já não vai ter caído a essa altura do campeonato, tem o Havaí, que vai ser em Barueri, né, um sábado 4 e meia, jogo da honra, contra o tal do Lisca Doido também, Botafogo no Rio de Janeiro, no Engenhão, sabe Deus como é que vai ter essa história, e fechamos contra o Fortaleza na Vila Belmiro, não acho assim nada tenebroso, será que o Santos vai pontuar? Acho que vai, creio que sim, acho bem possível, porque como, apesar de alguns reclamarem, eu sou otimista, mas passa, obviamente, pelo primeiro passo, passa pelo primeiro passo, que é vencer o Galo, que se não ganhar, se empatar, aí já começa, aquela coisa, olha o Orlando, olha o jogador isso, o elenco é péssimo, e eu falo, não é péssimo, ele é igual aos outros, igual aos outros, é pior do que o do Flamengo, é pior do que o do, do Atlético, e do Palmeiras, de resto, é igual, todo mundo, dá para jogar o campeonato, para ser, você vira contra o Inter, ficou se defendendo o segundo tempo inteiro, dá para jogar com, para ser quinto, sexto, quarto, com esse time aí, imagina se tiver alguns reforços, no ano que vem, então é isso, antes de encerrar essa semana, tem jogos importantes do Sub-20, quinta-feira, quinta-feira, vai ter o primeiro jogo, da quarta de final, do, do campeonato paulista Sub-20, e está programado, já está programado, inclusive, o Santos e Ibraxina, esse jogo vai ser, no início da tarde, esse jogo vai ser, duas horas da tarde, então, e vai ser pelo YouTube da Federação, você não vai precisar ver pelo Eleven Esportes, vai dar para ver pelo YouTube da Federação, e no sábado, com transmissão da Santos TV, nove e onze da manhã, tem as decisões, do Sub-15 e do Sub-17, que eles precisam vencer, para buscar a classificação, então, meus caros, semana importante também, para a base, e, para finalizar mesmo agora, desculpem, setembro acabou, e cadê, o, vídeo no YouTube, com a nova maquete da Vila Bermiro, que dê, prometeram, né, disseram que ia sair agora em setembro, setembro acabou, e a esperança do Santos em relação ao estádio, às vezes, fica um pouco abalada, porque isso é urgente na vida do clube, urgente, ou essa, ou esse projeto, ou outro qualquer, o que não dá é para o Santos ficar olhando para o tempo, sei que existem dificuldades, que precisa, tem a parte comercial lá e tal, mas pelo menos uma satisfação para o torcedor, né, dizer, olha, em que pé está, uma coletiva, sei lá, chama os caras da W Torre, fala alguma coisa, né, ah, cortina de fumaça, tá vendo, o torcedor fica com isso na cabeça, espero que em breve tenhamos novidades, tá certo, é isso meus caros, falei aqui também, nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87 na Vila Matias, telefone é o 13, 3229-8855, tem Cicobi também, em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências, lá na capital paulista, na grande São Paulo, no ABC, e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.